Vai começar a votação Geral votou no cu por cá, buceta todas dão Geral votou no cu Por cá, buceta todas dão Te levei pra treta, chupeta Comi o cu e a buceta Tu se fudeu, o carro não é meu Te levei pra treta, chupeta Comi o cu e a buceta Tu se fudeu, o carro não é meu E no outro dia teve manifestação Ninguém quer mais buceta porque cu é muito bom E no outro dia teve manifestação Ninguém quer mais buceta porque cu é muito bom Vai começar a votação Geral votou no cu por cá, buceta todas dão Geral votou no cu Por cá, buceta, por cá, buceta Por cá, buceta todas dão Te levei pra treta, chupeta Comi o cu e a buceta 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 Comi o cu e a buceta